Agora é lei! O uso de máscaras se torna obrigatório em espaços públicos de Alagoas e o Minutos da Ciência aproveita essa situação para trazer um programa especial sobre máscaras. Você sabe qual é a mais segura ou a menos segura? E um estudo americano revela que a combinação de uma máscara cirúrgica com uma máscara de tecido pode bloquear em mais de 90% as partículas emitidas. Tudo isso e muito mais é sexta-feira, seis da tarde, te esperamos aqui!